Não se desespere Não existe certo ou errado Existe o bom a se fazer E é o que você quiser Quando não me achar Eu devo estar em casa Realizando nostalgias Vou deixar Uma pista pra você Tenho que dar um tempo Tudo tem seu tempo Não existe argumento Eu só queria Tomar um vento na cara Me deu saudade da Bahia Eu só queria Passar um tempo na casa Me deu saudade da Bahia Não se desespere Só desaparecer A gente tem que dar Um tempo Um dia vou voltar Minhas escolhas me guiaram até aqui E quando eu retornar É porque eu consegui Eu só queria No entanto No entanto como está longe o mar E como é dura a terra sobre mim Felizes são os pássaros Que chegam mais cedo que eu A suprema fraqueza E voando caem Felizes e abençoados Nos parques Onde a primavera É terra Eu só queria Eu só queria Eu só queria Me deu saudade da Bahia Eu só queria Eu só queria Eu só queria